Bom galera, aqui é o Tercísio e vamos de SPACEMUSIC! Vamos ao som aqui desse som espacial, não sei se o YouTube vai cortar, né? Vamos começar a nossa campanha de Milênia, essa é a Sessão Zero. Já tivemos a nossa campanha de Desafio dos Bandeirantes, já tivemos nossa campanha de Tagmar, pelo menos as primeiras temporadas, e agora vamos ter a nossa primeira temporada de Milênia. Aí os três grandes RPGs da década de 90, os três RPGs nacionais que eu sempre quis jogar, e naquela época não tive como, por uma série de fatores. Então estou bem feliz, antes que alguém fale, ah, pirataria aí, tá bom? Os próprios autores do Milênia, eles têm um post, se quiser, eu mostro na próxima, esqueci de imprimir. Eles fizeram um post nas redes sociais que eles frequentam, falando que eles não têm problema nenhum com o material ser xerocado, copiado, ou o arquivo ser passado, tá bom? Tem um aval deles, porque pelo menos essa edição não tem plano nenhum de ser relançada, pelo menos não no futuro próximo, e já está aí há quase 30 anos fora de catálogo, tá bom? Bom, o que eu vou fazer nesse daqui, galera? Eu vou criar o meu personagem, ao contrário dos outros que eu já tinha, né? Eu não achei personagens prontos de Milênia, e... então eu vou... eu vou criar, né? E olha só que bacana, né? Quem me conhece sabe que eu não gosto de criar personagem, mas de Milênia é diferente. Primeiro porque é bem aleatório, né? Vou rolar os dados aqui. E olha só que bacana, é preciso criar porque... o nível de escolaridade dele, ele é um teste que você faz na criação. Eu sei que tem alguns RPGs mais antigos que o personagem pode, inclusive, morrer na criação. Então, aqui não, mas você tem que fazer testes de vontade para concluir um ensino técnico e outro teste de vontade para concluir um ensino superior. E isso vai determinar a sua profissão e as... deixa eu esquecer o nome... as proficiências, né, que são as habilidades que você tem acesso. Então, eu vou fazer uma pausa aqui, né, deixa eu aumentar o som um pouquinho. Tomara que o YouTube não corte esse vídeo por causa disso. Agora eu tô preocupado se aquele comecinho eles vão cortar. Caso comece o vídeo, não tem áudio nenhum, é porque o Facebook borcotou, tá bom? O Facebook não, desculpa, é o YouTube. E esse é um som de uma banda chamada Space, que é uma banda francesa da década de 70, que fazia um som muito da hora. e eles tinham esse visual aqui. Toda a parte estética da minha campanha vai ser baseada nesse tipo de som. Vamos fazer aquela pausa pra abrir a parte de criação de personagem. Bom, então, aqui na parte de criação tem algumas escolhas iniciais, né, que é o nome, vou deixar pra descobrir o nome depois, né, que eu tiver escolhido a profissão e tudo mais. Espécie, tem várias opções aqui, né, homo habilis, homo campestris, homo urbanos, que são raças geneticamente modificadas, mas ele vai ser o humano padrão. Então deixa eu escrever aqui. Então ele é o humano padrão. A gravidade é muito importante, né, porque como o jogo, de maneira geral, vai envolver viagem espacial, e a minha campanha vai começar dentro de uma viagem espacial, a gravidade é muito importante, ele é da gravidade G normal, né, tem alta gravidade, baixa gravidade, zero gravidade, ele é a gravidade normal, que é a G normal. Eu tô anotando aqui, né, uma ficha manual, depois eu vou fazer outra mais bonitinha, tá? Então ele é a G normal. Quando ele tá em outro tipo de gravidade, ele recebe bônus e penalizações. Sexo, altura e peso, tem como determinar isso através de dados, mas eu vou escolher. Isso eu vou deixar mais pro final. Na verdade, tem uma tabelinha aqui de peso, dependendo da peso, altura, padrão, dependendo da gravidade. Como eu sou G normal, eu vou ter 1,70m, e vou pesar... 82kg. Planeta Natal, a Terra. Onde fica a república. E agora vamos para a escolaridade. Não, vou definir os atributos primeiro. Como funcionam os atributos? São seis atributos. Força, reflexo, saúde, intuição, vontade e presença. Eu até peguei uma folha separada aqui, né, que eu acabei de perdê-la. Aqui, ó. Deixa eu só fazer uma pausa aqui, que o vídeo já não tem mais nada a ver, porque eu tava vendo. Ó, eu vou jogar 3D6. E vou anotar. E depois eu vou jogar 2D6 mais 6. E depois disso eu ainda tenho 5 pontos pra distribuir do jeito que eu quiser. E depois eu distribuo. Isso, agora vamos ver aqui se ele pede pra distribuir na ordem, ou se você pode lançar e depois distribuir. Não, eu posso lançar e depois distribuir. Então vamos jogar 3D6 aqui. Opa, foi lá longe. Então eu jogo esse. Então o primeiro deu 3, 6 com 9. 3, 6 com 12. Dá 12. Então eu já tenho um 12. Mais uma vez. Aí o quinho tem 2 com 6. Com 5 dá 11. Esse foi bom, hein? Dá 10, 14. E agora vamos jogar 2D6 mais 6. Então deu 4 mais 6 dá 10. 6 mais 6. A gente já dado 6 mais 6 dá 12. E olha só. 10 com 6 dá 16. Então agora eu tenho que distribuir 5 pontos aqui. Eu vou distribuir 2 pontos aqui nesse 10. 6, acho que tá chegando muito baixo. Vai dar pra 12. Ainda sobra 3. 1 nesse 11 pra ir pra 12. Então eu ainda tenho mais 2. 1 aqui vai ficar com 13. E outro aqui que vai ficar com 13. Eu poderia distribuir aqui e ficar com, por exemplo, vontade 18. Que aí eu passaria tranquilamente nos testes. Mas aí perde a graça. E agora eu vou distribuir. O mais alto eu vou colocar em vontade. Eu não quero ser um lutador nem nada, né? Eu quero ser uma pessoa da ciência ou pelo menos uma pessoa técnica. Então o 16 já foi. O meu mais alto depois é o 14. 14 eu vou colocar em... E agora, hein? Em presença. Ele vai ser um cara bem social. Então o 14 já foi. Agora eu tenho um 13. 13 em reflexo. Ele tem bons reflexos. 13 em saúde, que é importante porque esse jogo não tem pontos de vida, né? Então já foi os 13. E tá faltando só os 12. Então 12 em intuição. E 12 em força. Muito bem. Agora vamos determinar... Deixa eu fazer uma pausa aqui. Vamos determinar a escolaridade. Então primeiro eu quero ver se ele teve força de vontade pra completar o ensino técnico. O curso de nível técnico. Eu vou lançar 3D6 e eu tenho que tirar um número menor ou igual à vontade. Minha vontade é 16. Então eu vou jogar 3D6. Eu tenho que tirar 16. Ou menos. Se eu não passar, eu já me torno um indivíduo não especializado. Isso vai ter bastante consequências no tipo de profissão que eu posso ter e no tipo de proficiência que eu posso ter. Então vamos lá. Olha só. 4, 9. Passei. Passei no teste de vontade e consegui terminar o ensino técnico. Agora eu vou fazer um teste de vontade também pra ver se eu consigo completar o ensino superior. Então vamos lá. Eu vou jogar só que agora é 4D6. E aí tem que tirar 16 ou menos. Já fica um pouco mais complicado. Deixa eu pegar o dado que saiu correndo. Então vamos ver aqui. Tem que tirar 16 ou menos. Ixi. Então deu 12. 14 e 16. Foi na conta. Deixa eu ver se está certinho. É isso mesmo. Então ele conseguiu terminar o curso superior. Isso dá uma grande gama de opções pra ele nas proficiências. Muito bom. Muito bacana mesmo. Só tem algumas proficiências que você não pode escolher logo no começo. Tem algumas proficiências que elas são exclusivas pra depois que o personagem evolui. Já vou determinar a quantidade de créditos. O crédito, ele é o dinheiro, né? Que é a unidade monetária do jogo. Ele tem curso superior. Então ele vai ter, ou ele ou ela. Ainda não sei se vai ser ele ou ela, né? Vai ter 30 anos. Bem mais novo que eu. E dinheiro, ele tem 3D6 vezes 5 mil créditos. Então ele tem uma quantidade considerável. Então eu vou jogar aqui 3D7. Foi bom. Dá 10, dá 15. 15 vezes 5. Deixa eu fazer a conta rapidinho. Dá 5. Vai 2. Ele tem 75 mil créditos. Então ele começou bem, olha só. 75 mil créditos. E agora a gente tem que escolher a profissão. Basicamente está faltando a profissão e os equipamentos. Então vou dar uma olhadinha aqui rápido nas profissões, que eu realmente não tinha pensado em nada. Então vamos lá. Bom, então está aqui. Já escolhi a profissão dele. Ele vai ser um acadêmico. E ele vai ser um pesquisador. Pesquisador e a especialidade dele vai ser raças alienígenas. Então como é que funcionam as proficiências? Você tem 10 proficiências. São 10 mesmo? É. Que são diferenciadas. Uma delas você é mestre. Então você vai ter proficiência no nível 15. Outra, você é um especialista. Será que eu tenho um as? Só um segundinho que agora eu vi o as aqui. Não, não vou começar com a proficiência no nível 17, que eu sou um as. Eu não, na verdade, eu não tenho certeza se eu não poderia escolher, mas eu acho que não. Mas se eu pudesse, né? Eu gosto muito do desafio. Então primeiro, uma das minhas habilidades vai ser mestre. Em qual delas eu sou o mestre, né? Então aqui tem a tabela de profissões acadêmico. Essas que estão em cinza são proficiências que não estão disponíveis no começo do jogo, tá? As que estão escrito tech sup, quer dizer que eu precisaria ser técnico ou superior para ter. Eu posso ter acesso a todas que não estiverem em cinza. Aqui tem a parte de acadêmicas, né? A principal especialização dele vai ser... Eu estou em dúvida entre planetologia ou xenopsíquica. Xenopsíquica? Não. Química. Física. Ele é um mestre em física. Então física... 15. Ele é um mestre. Aí o próximo, vamos ver qual que é ele é especialista. Ele é especialista, eu posso escolher duas. Ele é especialista em xenopsíquica. Ou seja, eu conheço bastante sobre como funciona a mente dos alienígenas, que são em nível 13. E tem mais uma, que seria em planetologia, também 13. Vamos ver aqui o que mais eu tenho direito aqui. Agora eu tenho três que eu sou habilitado. Quais que eu seria habilitado? Interação. Contato. Contato. Artes marciais. Ele não usa armas. Ele se recusa a usar armas, tá? E mais uma. Sobrevivência, sempre bom ter sobrevivência E agora, mais quatro que eu sou aprendiz Primeiro Socorros, muito bom Aí são nove História Mais duas e eu termino essa parte Basicamente eu termino a criação do personagem Estratégia E só mais uma Pegar uma bem diferentona aqui Natação, né? Por que? Não sei E pra todas as outras eu sou não habilitado Pra todas as outras, pra todos os efeitos Se eu puder usar, né? Eu uso o valor sete Então, vamos lá Ela vai ser uma mulher, né? Eu gosto de jogar com personagens femininos Ela vai ser a... Como nesse mundo Um dos moldes do Império Romano Ela vai ser a dona Dona Cesarius De César, né? Dona Cesarius Não, não gostei de Cesarius Pode lembrar Cesária, né? Dona Augustus Todo mundo tem um nome parecido com os nomes antigos romanos, né? Então ela é uma pesquisadora E a especialidade dela É... Física O equipamento eu vou decidir depois, tá bom? Tem uma lista de equipamentos Que eu vou comprar Com os meus 75 mil créditos, tá bom? Não vou comprar armas Não vou comprar armas nem nada Então vão ser equipamentos de cunho pessoal Ela definitivamente não é uma lutadora Lutadora Ela tem artes marciais 11 Que assim, é um... Razoável Ela precisou se proteger E agora Vou escolher uma raça alienígena E vou criar uma... Um... Um plot em cima dela, tá? Só um segundo Aqui, ó Já escolhi Escolhi a raça dos Baikans Tem várias raças alienígenas A raça dos Baikans Eles são... Um... Seres que descendem dos roedores E eles... São de alguma forma Semelhantes aos cangurus Que nós temos na Terra Tem aqui um desenho dele Uma caracterização muito bacana Os Baikans tiveram que deixar O seu planeta Isso é o lore do livro Não tô inventando não, tá bom? É... Só pra contextualizar, né? Ele se passa no ano 2.995 A minha história Que é o ano oficial do cenário do... Do Milênia Logo depois Alguns anos depois Que acabou A dominação Phantom, né? Que era uma raça Que... Que dominou Muito... Por muito tempo Tudo que aconteceu aqui Um segundo Então Os Phantom Foi uma raça misteriosa Que surgiu do nada E dominou É... A maior parte Das galáxias conhecidas E... E... Essa raça Ela entrou numa guerra civil Ninguém sabe porquê E ela simplesmente Se consumiu em guerra E aí sim Começou a República Que foi o Império É... Que surgiu É... De algumas raças Mas liderado por humanos Que é um império Hiper mega avançado Mas que segue A estrutura social É... De leis e tudo mais Do Império Romano Porque uma das pessoas Dos idealizadores Dessa República Ele era um estudioso Completamente apaixonado Pelo período Do Império Romano Então A... Existem várias raças Algumas Muitas São aliadas Os Bikons Por exemplo Eles se adaptaram Muito aos outros tipos De... De... De raças E seres E eles tiveram Que deixar O planeta deles Que se tornou Inabitado Por questões De radioatividade É... Por conta Da guerra civil Entre os Phantom Que dizimou Mais de 190 planetas E um dos que Quase foram dizimados Foi o planeta Natal dos Bikons Então Eu escolhi eles Como raça Porque a nossa aventura Ela vai começar Dentro de um cargueiro Pesado Que é uma nave Que suporta Até 500 pessoas Onde a dona Augustus A minha A minha personagem Principal Que é uma pesquisadora Ela faz parte Dessa tripulação Que está indo A esse planeta Natal Porque supostamente É... A República Encontrou Alguma coisa lá Ou tem indícios De que existe Alguma coisa lá Ela está muito curiosa Porque Sabe-se que não Que não é um planeta Muito habitável Na verdade ele é bem pouco Habitável Ou quase nada Isso vamos determinar Nos dados Quando começar a campanha Para valer Na sessão 1 E... E ela faz parte Do grupo de pesquisadores Cientistas Que foram convocados Juntamente com Soldados E... E... E autoridades Da República Para ir até esse planeta Buscar esse algo Ou... Essa alguma coisa Que sabe-se que tem lá E que se relaciona Com os Fenton Os Fenton Deixaram uma tecnologia Muito avançada Que ajudou muito A República A desenvolver Várias armas E vários mecanismos Então a dona Ela acredita Que exista lá Alguma tecnologia Deixada pelos Fenton É... E que Esse grupo De pesquisadores Foram convocados Ou contratados Para ajudar Nessa Nessa exploração Atrás dessa tecnologia Esse é o palpite Da dona Né? É... E outro fato curioso É que é uma nave Muito grande E que uma parte Grande Quase um terço Da... Da nave Ela foi totalmente Vedada E o acesso É totalmente proibido A quem não seja Uma autoridade Ou tenha Uma autorização especial Que a dona Não tem E isso também Está deixando ela Bem cafada E é isso Eu vou determinar O equipamento E aí na parte 1 Já vai estar tudo certinho Gostei bastante Dessa criação De... De personagem Achei... Achei bacana E vamos lá Com a nossa musiquinha E esse é o Millennium Então Primeira vez Que eu criei um personagem No meu canal É... É... Lembrando que eu fiz isso Gente Só porque eu não achei O personagem pronto Tivesse eu achado Um personagem pronto Tem um no livro Mas eu não gostei muito dele Né... Das escolhas Porque aqui A proficiência Ela determina Muita coisa Né... Na interpretação Então simplesmente Não deu pra pegar Não são proficiências genéricas Não são proficiências genéricas É tudo muito específico Então só criando mesmo Né... Então se preparem aí Pra nossa Primeira temporada De Millennium Que terá Sete partes também Né... A sessão zero Que é essa Mais sete partes A gente se vê E aí... Tchau.